E na tarde de hoje no Vale do Aço, um grave acidente entre dois carros deixou um longo congestionamento na BR-381. Olha só, dois carros, um carro de passeio e também uma caminhonete bateram na região do Vale do Aço, na BR-381. Infelizmente, duas vítimas morreram. Um grande congestionamento se formou próximo à entrada que dá acesso à mina baratinha da Bemisa. Duas pessoas morreram. Uma delas ficou presa às ferragens nesse carro aí de cor vermelha que você está vendo.